Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Claudio Teixeira e hoje eu vim para mais um vídeo sobre tutoriais. Hoje o tutorial é sobre como fazer um quiz no PowerPoint. Está passando aí para vocês o que eu vou fazer hoje. É um jogo de perguntas e respostas. Então aí cada pergunta tem algumas opções e aí são clicáveis, né? Então se acertou, vai para a próxima pergunta. Se errou, tem a opção de voltar para tentar responder novamente. E assim vai. O vídeo de hoje eu vou fazer somente com duas perguntas, porque a ideia é a mesma. Mas o que importa é como vai funcionar, que eu vou explicar aqui para vocês passo a passo. Então para você não perder os próximos vídeos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí para a gente, ok? Então, bora para o tutorial. Então pessoal, já aqui no tutorial, aproveita e deixa o seu like para você não esquecer. Então vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou ensinar como é que faz as perguntas em si. Então eu vou fazer os slides com as perguntas, com as opções e vou botar os links para as opções levarem para os slides certos. Então se você escolher a opção errada, vai levar para os slides da opção errada. Se você escolheu certo, vai levar para os slides da opção certa. Então basicamente, para cada pergunta, a gente vai ter dois slides adicionais. Um da resposta errada e um da resposta correta. E na segunda parte, eu vou personalizar essa apresentação. Então eu vou deixar ela mais bonita, vou trabalhar no layout. Então eu vou botar um vídeo, vou botar uma imagem, vou botar animações, para ficar algo mais bonito de se ver. Ok? Então vamos lá. Começando aqui, essa parte aqui eu vou tirar. A gente não vai usar. Vou fazer o seguinte. Nesse slide aqui, no primeiro logo, eu vou em transições e vou tirar essa parte que é ao clicar com o mouse. Se você lembra do tutorial lá de jogo da memória ou da roleta, a gente também fez isso. Que é para a gente não clicar no lugar errado e passar o slide sem querer. Aqui o meu jogo vai ter 11 slides. Então eu vou duplicar aqui todos primeiro e depois a gente continua. Pronto. Então os quatro primeiros slides eu vou guardar para a apresentação. Um vai ser para a abertura ou para iniciar o jogo e duas mensagens de apresentação. Então vai ser só a partir do quinto que eu vou começar com as perguntas. Então vamos lá. Vou vir aqui em inserir. Caixa de texto. E vou digitar a pergunta aqui rapidinho. Vou aumentar a letra aqui. E vou trocar essa fonte. Centralizar. Vou deixar aqui mesmo. E o que eu vou fazer? Vou botar uma forma atrás para fazer um contraste. Como ficou na frente, eu venho aqui em organizar e ecoar que vai ficar atrás. Bem, eu vou copiar e vou fazer o mesmo retângulo para as opções. Então aqui a letra A. Vem aqui em inserir. A gente tem a opção aqui de montar uma equação. Então vou botar aqui x ao quadrado. Mais 5x menos 10. Eu venho aqui em 0. Eu venho aqui, vou botar a mesma fonte e maior também. Assim tá bom. Vou botar a fonte preta. E para os outros eu só copio e colo. Acho que ficou grande esse retângulo, né? Diminho um pouquinho aqui. Nesse quadrado amarelo, se a gente puxar, ele vai ficando mais arredondado. Olha lá. Copio e colo, boto os outros aqui e mudo a opção. Que vai ser menos 5x. Mais 50. E aqui a letra C, que é a resposta correta, vai ser menos 5x, menos 50x. Pronto. Então agora o próximo slide vai ser o da resposta errada. E o outro vai ser o da resposta correta. Ok? Então se eu clicar nesse botão, ele vai ter que levar para o próximo slide. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vem aqui e hiperlink. Vem aqui eixo documento e próximo slide. Pronto. Se eu clicar aqui, ele já vai mandar para o próximo slide. Então esse daqui também, hiperlink, próximo slide, também é uma resposta errada. E a última, hiperlink, vou clicar aqui em títulos de slides. O da resposta correta, está vendo? É o 7. Então aqui vem para slide 7. Pronto. Quando você fizer aqui, olha, apresentação de slides. Antes disso eu vou botar aqui um botãozinho de voltar na errada. Porque quando ele errar, eu vou botar uma mensagem de tente novamente e aí ele pode voltar para a pergunta. Então eu vou inserir formas. Vou botar uma seta. E vou escrever nela mesmo. Voltar. Está bem simples. Vamos focar nessa primeira parte, só a parte de programação. Então, olha, vai voltar para o slide anterior. E se ele acertar, eu quero que ele avance para a próxima pergunta. Então eu vou criar uma forma. Vai para frente. Avançar. Mesma coisa, olha, vou criar um hiperlink. E vai para o próximo slide. O próximo slide é o da pergunta 2. E o que eu posso fazer? Eu posso copiar isso aqui tudo. E colar lá. Porque já vem com o desemperlink. Então eu preciso fazer tudo de novo. Então a questão número 2. Deixa eu digitar aqui rapidinho. E esses botões, como agora o A é a resposta correta, eu tenho que trocar o hiperlink. Então eu vou botar para o slide 10, olha. Dois à frente. O B já está certo. O próximo 5 tem que trocar. E vai para o próximo slide. Ok? Então aqui, olha. Vou copiar e colar lá. Ele já vai com a função. E esses aqui é a mesma coisa. Então pronto, olha. Quando eu vier aqui na pergunta 1. A resposta certa é C. Então, olha. Cliquei no A. Errado. Volto. Outra chance. Vou no B. Errou. Outra chance. C. Correto. Então é o avanço para a pergunta 2. A resposta certa é A. Então B. Errado. Volto. C. Errado. Volto. A. Correto. Avanço. Então pessoal, a parte de programar o quiz em si, as perguntas, é isso. Então eu boto um slide com a resposta errada. E os botões com as opções erradas vão direcionar para lá. E a resposta correta vai direcionar para o slide correto. E esse correto vai direcionar para a próxima pergunta. Então é basicamente isso. Vou fazer agora a parte da personalização, a parte do layout, para deixar esses slides bonitos, porque você não vai apresentar um jogo assim, tudo branco, né? Então vamos lá. Então para o slide 1 eu vou botar a abertura do desenho mesmo, que eu peguei da internet. Então eu vou inserir, vídeo, que eu já tenho salvo, slide 1, vou inserir. Então já ficou tela cheia, tá? Eu quero que assim que eu abro ele comece a tocar, automático, ele não está. Então eu seleciono ele, vem animações, vem aqui painel de animação, que não está aberto. Esse gatilho eu tiro. E aqui animações, eu venho aqui, ó, tempo. Ao clicar eu tiro e boto após o anterior. Então ele já vai começar automaticamente. O que eu quero? Eu quero que assim que ele termine, ele vá para o slide 2. Como eu sei que esse vídeo tem quase 20 segundos, tem um pouco menos de 20 segundos, eu venho aqui em transições e boto para ele passar para o próximo slide após 20 segundos. Então assim que ele acabar os 20 segundos, ele vai para o slide 2. Ok? No slide 2 o que eu quero? Eu vou botar uma imagem. Vou botar essa daqui. Essa imagem é bem parecida com o final do vídeo, então vai sofrer um pouco a distorção aí do slide para o outro. Eu quero também uma música ao fundo desses slides, em todo o jogo. Então o que eu vou fazer? Eu venho inserir áudio, também tenho ele aqui. Esse aqui é som de fundo. Tá vendo que o ícone ficou no meio? Eu arrasto para fora que eu não quero que apareça. E vou fazer o seguinte, venho aqui em animações. Venho aqui em iniciar. Após o anterior para ser automático também. E venho aqui o que é mais importante. Venho aqui em reprodução. Boto aqui reproduzir em segundo plano. Isso quer dizer que ele vai começar no slide 2 a tocar, mas depois ele vai continuar tocando no 3, no 4, no 5, no 6, em todos os outros. Ok? Então clique aí. Ele vai reproduzir como música de fundo o jogo todo. Certo? Feito isso, o que eu vou fazer também? Eu vou botar um texto aqui. Vou botar aqui o jogo. Vou deixar com cara de jogo isso aqui, né, pessoal? Vamos lá. Vou mudar essa letra. Vou botar amarela. E vou mudar a fonte. Vou aumentar. Vou botar um contorno nela. Só que eu quero uma cor parecida com o que está escrito aqui. Então vem, ó, conta-gotas. Escolho uma cor parecida. Vou botar um pouco com a espessura maior também, que vai ficar mais visível. Ok? Também quero botar uma animação. Então vem a animação. Flutuar por dentro. Só que está vendo por baixo, né? Eu quero que venha após o anterior. Eu posso esperar aí um segundo. E quero que... Tem aqui opções de efeito. Flutuar acima, não. Flutuar abaixo. E vai vir ali do nome cubra, tá vendo? O jogo. O que eu quero também? Vou botar um botão. Vou colocar um botão. É... De iniciar jogo. Aqui. Vou ver aqui. Iniciar. E vou aumentar essa letra. Mudar a fonte. Aumentar essa letra. Tá bom. Formato. Vou botar o formato cor preta. Um pouco mais grossa pra visualizar melhor. Foi muito. Tá bom. Preenchimento eu vou botar um verde. Mas vou botar um gradiente. E o contorno da figura eu vou botar amarelo. Mais espesso pra aparecer. Pra ficar com cara de botão mesmo. Ficar com cara de botão. E eu também quero que ele apareça. Por baixo. Então eu vou botar animação de surgir. Assim mesmo. Só que um pouco mais devagar. Então eu venho aqui em tempo. Duração eu boto. Só um segundo. Vamos ver como é que ficou. Tá bom né. E o importante. Clico com o botão direito. E per link. E eu quero que vá pro próximo slide. Quando eu clicar nele. Ok. Slide 3. Eu tenho uma figura também. Pré selecionada. É a imagem dela se apresentando. E vou botar aqui. Inserir. Um texto. E aqui ela vai se apresentar. O que que é legal nesse PowerPoint 365? Você tá vendo aqui à direita que ele abriu. O que ele chama de ideias de design. Ele dá ideias de design com essa foto e esse texto. Né. Combinações. Tá vendo se eu botar mais ou tem mais. Tem mais. Então se você achar algum bonito. Você já tem aí uma configuração legal pra utilizar. Entendeu? Eu vou usar esse primeiro aqui. Vou mudar essa letra. Vou botar essa aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse texto caminhando. Né. De um lado pro outro. Então eu vou botar aqui pra fora. E vou fazer o seguinte. Animações. Trajetória de animação. Então eu puxo uma animação do meio do texto. Até pro lado de fora aqui. Do slide. Ó. É isso que eu quero. Só que claro. Passou muito rápido, né? O que que eu vou fazer agora? Vem aqui em animações. Iniciar. Eu quero que seja automático. Eu vou botar após o anterior. Vou botar um atraso de um segundo. Pra pessoa ver a imagem primeiro. E opções de efeito. Eu vou tirar esse início e fim suave. Porque ele começa a desacelerar. E acelerar no início e no fim. Então aqui ele vai ser contínuo. Do início até o fim. Aqui o tempo, né? O tempo tá 2 segundos. Tá muito rápido. O que que eu vou fazer? Vou botar aqui. Acho que 8 segundos tá bom. Vamos ver como é que ficou. Ficou bom, né? Também quero que esse slide passe automático, né? Nunca vou botar o botão nele. Então, tá 9 segundos. Tá? E tá bom. O outro slide. Eu vou botar... Vamos começar então. Então, eu vou pegar uma imagem. Ela não cabe o slide todo, tá vendo? Então, ó. Vou aumentar. Tá bom, né? E vou botar um texto. Inserir caixa de texto. Aqui no canto esquerdo, você vê o que vai aparecer no slide. Porque como eu aumentei a imagem, ela tá pra fora do slide, né? Deixa eu botar pra baixo. Aí eu quero que esse texto não encoste no cabelo dela. Ó, aqui já tá aqui dentro. Eu vou mudar aqui esse encomento aqui. E eu também quero que esse texto apareça. Então, vem animação, surgir. Vem na abinha animação, só que não de baixo, né? Da esquerda. Também vou botar a pós anterior pra ser automático. E vou botar um atraso de um segundo pra pessoa ver a imagem e depois aparecer. E também quero que seja automático, transição automática. Então, eu vou botar a transição de 3 segundos. Vamos ver se fica bom. Até 4 segundos. Bom, pessoal, agora pro slide do slide das perguntas. Então, também tem uma imagem separada. O que dá mais trabalho aqui é o layout. Vocês viram, né? Então, essa procura de arquivos, de fotos, de vídeos, é um pouco cansativa. Tá vendo que ela é pequenininha? Vou aumentar pra caber aqui no slide. Tá vendo que ele ficou na frente? Recuar. Bota o recuar. Ficou ruim, não. O que eu vou fazer com esses retângulos arredondados aí, com as pontas arredondadas? Eu vou mudar a cor deles. Formato da forma. Vou botar branco. E vou aqui em formato da forma. Se não estiver aberto, vem aqui em painel de formatação que ele vai abrir. Sólido. E eu vou botar a transparência. Sessenta por cento, acho que tá bom. E aí eu vou retirar os contornos. Do primeiro e do último eu vou botar uns contornos amarelos. Com uma espessura mais igual, ó. Pra aparecer um botão. E também quero que eles apareçam. Antes disso, ó, eu vou selecionar a fonte, o texto e o retângulo que eu tinha feito separado. E vou botar agrupar. Pra animação ir certinho. Pra eles virem juntos, né? Seleciono todas as animações. Eu vou botar surgir. Quero que todos venham. Não por baixo, claro. Vem aqui em animações. Da esquerda. E vamos ver a ordem agora. O primeiro eu quero que seja automático. Espera aí um segundinho pra gente ver a imagem depois aparecer. E as perguntas podem aparecer mais. Após o anterior, uns cinco segundos. Pra dar tempo de ler a pergunta. Agora as outras podem ser de um segundo. Ok, vamos ver como é que ficou. Eita, você vê primeiro que é o A. Vamos lá. O A após o anterior, cinco segundos. Esse daqui após o anterior, um segundo. Esse daqui após o anterior, um segundo. Agora sim. Por isso que é bom sempre testar, né? Pra ver se você não esqueceu nada. Agora sim. Vai vir o A, depois o B, depois o C. Certo? O slide de Rá, o que eu vou fazer? Eu vou botar um texto aqui. Vou botar uma imagem. Vou botar a imagem dela triste. Olha que ele já achou algo legal aqui. Vou usar esse slide aqui da ideia dele. Mas vamos dar essa letra aqui antes. E esse botão azul feio, vou trocar. Vou botar um botão sem contorno. Amarelo. Mais um gradiente. Texto eu vou botar preto. Vou botar maior. Vou botar um contorno pra ficar mais visível. Tá bom. Só que eu quero que ele também apareça depois, né? Primeiro ver a imagem ali, depois ele aparece. Após o anterior, vou botar aí uns 3 segundos pra pessoa ver a imagem. E, então, vai ficar assim. Vem a imagem. Infelizmente, a gente já viu e depois ele aparece. Ok? O de acertar, eu vou botar um vídeo. Vou puxar uma imagem de fundo. E um vídeo. Então, a imagem de fundo, vou botar um gelo aqui. Porque no vídeo ela tá no gelo. Vou botar lá pra trás. Vou trazer o vídeo. Seria em vídeo. É que o espaço é certo. Não quero ter ela toda. Só no meio. Esse texto, eu vou fazer o seguinte. Vou botar uma forma atrás dele. Que nem as perguntas. Botão, eu vou deixar direto aí. Se a Psu não quiser assistir o vídeo, já passa direto. Pergunta 2. Também tem uma foto. E vou fazer o mesmo esquema. Esses dois, após... Vamos ver. E... 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 Vou botar o contorno... Amarelo. E com a espessura maior pra aparecer, vamos botar. Eu acho que aqui eu não fiz assim. Deixa eu ver. Após o anterior. Então, eu botei um segundo. Agora sim, tá igual. Resposta errada e resposta correta. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar desses. Vou colar lá. Se você quiser fazer diferente, você pode. Tá? Mas a ideia aqui é a mesma. Então eu vou copiar. Não tem problema. Esses dois aqui eu vou deletar. Você pode ver que vai dar certo. E o último. Eu vou botar uma imagem com uma mensagem de parabéns. Você terminou. Vou botar essa imagem aqui. E vou inserir um texto. Olha quanta ideia de design ele tem. Se você não gostar de nenhuma, você pode vir aqui em mais e procurar mais. Entendeu? O que ele faz pra você. Mas eu gostei dessa. Só vou mudar essa letra. Vou botar centralizada. Mudar essa fonte. Tá vendo? Por isso que é bom a gente testar. Então esse jogo aqui, ó. Ao clicar não. Vou botar após. No anterior. Um segundo. O vídeo não tá automático. Vou fazer isso agora. Tá? Clico no vídeo, ó. Retiro o gatilho. E vem aqui. Após o anterior. Pode ser direto. Mesma coisa aqui. Seleciono. Retiro o gatilho. Boto após o anterior. Só o avatar pode dominar os quatro elementos e trazer equilíbrio para o mundo. A lenda de Cora. Amém. 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 Esse tutorial fica por aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido fazer eu vendo o meu vídeo. E se você fez, comenta aí no vídeo, comenta como é que ficou, se você gostou, se achou fácil, se achou difícil. E manda o link aí pra gente ver como é que ficou também. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. E aí